E aí Então fazer um vídeo aqui só para quem está perguntando aí como que eu faço meu registro O meu registro é feito completamente na própria matriz Então na primeira vez que eu imprimi Eu tive isso daqui como registro Essa borda com essa Então todo o papel eu sempre encaixava nessa cantoneira E já nessa matriz meu registro é do lado de cá É invertido Então como é que eu faço aqui Depois de entintar Eu encaixo a matriz Com ela levantada Eu encaixo ela Na cantoneira E depois de encaixada Eu simplesmente solto E aí agora é só imprimir aqui E aí